Fala pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos Mais uma vez aqui, gravando pra dentro do caminhão Estamos aqui na BR-101 KM316 Quase chegando já na divisa de estados entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul E pessoal, mais uma vez eu quero aí parabenizar a todos vocês do canal Que tá aí se inscrevendo, compartilhando, curtindo meus vídeos Deixando like, me ajudando aí, né Quanto mais vocês assistem, mais vocês curtem, mais like, mais comentário Mais forte o canal fica pra mim, pessoal Já estamos quase chegando a marca aí dos 21 mil inscritos, hein Graças a Deus e graças a vocês E pessoal, como vocês sabem, eu tô descendo pro Rio Grande do Sul E eu fiz aí uma sessão de vídeos pra vocês Aqui no litoral sul catarinense É pessoal, são quatro vídeos, certo? São quatro vídeos longos Quatro vídeos longos Começando lá da Sé, lá do Posto Fiscal de Garuva Né? E passando ali pelo litoral sul catarinense, pessoal Até a cidade de Tubarão Certo? Comecei a gravação em Garuva E encerrei em Tubarão, Santa Catarina Litoral sul de Santa Catarina Pela BR-101 Certo, pessoal? Então, espero que vocês gostem aí do... Dessa seleção de vídeos aí, né? Dessas sequências, aliás, né? Essa sequência de vídeos Pelo litoral sul catarinense, pessoal Foram... Bem, quase uns 300 e... Uns 300 quilômetros, mais ou menos De estrada rodada Até... Do início do vídeo até o final Quase 300 quilômetros, certo? Começando lá em Garuva Encerrando em Tubarão, pessoal, certo? Em Tubarão eu encerrei as gravações Pelo litoral sul catarinense Certo, pessoal? A gente está quase chegando aqui na divisa de estados E... Conto com vocês aí Para deixar bastante like aí Nessa sequência de quatro vídeos São quatro vídeos longos, hein? É... Para quem gosta de vídeo longo Está aí Um prato cheio aí Quatro vídeos Para vocês, pessoal Aqui no litoral sul De Santa Catarina Eu peço para vocês, pessoal Deixa bastante like nesse vídeo Nessa sequência de vídeo Para mim aí Pode assistir Comentar bastante Que na medida do possível Eu vou respondendo a todos Certo, pessoal? Quando eu estou dirigindo É como eu falei Se eu estou dirigindo Eu não consigo responder Mas quando eu estou parado Eu respondo o dia todo Então... Combinado, pessoal? Então, aquele abraço a todos E... Muito obrigado pela atenção de todos aí E... Segue na sequência aí Os quatro vídeos Que eu gravei para vocês Aqui no litoral sul catarinense Um abraço, pessoal Fiquem com Deus Bom vídeo para vocês